Investir o seu dinheiro é crucial para garantir a segurança financeira e o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. Mas para fazer bons investimentos, é necessário muito estudo e análises para não colocar o seu dinheiro em qualquer lugar e até correr o risco de perdê-lo. Saber investir bem o seu dinheiro vai te permitir preservar o poder de compra do seu dinheiro, gerar uma renda passiva, ter segurança financeira e a tão sonhada independência financeira. E nesse vídeo eu vou te mostrar como iniciar nos investimentos do absoluto zero. Se você deseja saber mais sobre o assunto e gerenciar melhor suas finanças, com certeza esse vídeo é para você. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve e ative as notificações para receber o conteúdo semanal. Se você é um investidor totalmente iniciante ou mesmo que já tenha alguma experiência no mercado, uma sugestão de leitura que vai transformar a sua mentalidade financeira é o livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Os conceitos valiosos contidos no livro vão te mostrar a importância de se ter uma abordagem disciplinada e criteriosa para o investimento. Se você deseja realmente se tornar um investidor inteligente, é importantíssimo saber maximizar a rentabilidade e minimizar os riscos dos seus investimentos. Me conta aí nos comentários se você já investe o seu dinheiro e, se sim, em que você investe. Atualmente, no Brasil, temos diversas opções de investimentos em renda fixa, como tesouro direto, tesouro selic, CDBs, entre outros. Mas temos também os que eu mais gosto, os investimentos em renda variável, como, por exemplo, os fundos imobiliários e as ações. Mas é como eu te disse e volto a frisar. Para se tornar um investidor inteligente, você terá que estudar e realmente aprender conceitos importantes e aplicá-los em sua vida. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Ah, Henrique, muitas vezes começar do zero é difícil. São tantas informações, tantos vídeos que acabam me enrolando. Não sei por onde começar. Bom, como eu sei que você confia no canal dinamicamente e no meu trabalho, eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar a como se tornar um investidor inteligente em oito semanas, começando do absoluto zero. E isso não é promessa milagrosa, não, viu? É realidade. Em oito semanas, você aprenderá a investir tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Para isso, vamos precisar da ajuda de um expert da área de investimentos, que é o Raul Sena, lá do canal Investidor Sardinha. Ele criou o treinamento AUVP, A Única Verdade Possível. Um treinamento separado em módulos, onde você vai aprender a preparar o seu cérebro para os investimentos. Vai ter um treinamento exclusivo para aprender a controlar suas finanças pessoais. Vai entender detalhadamente sobre investimentos de renda fixa, renda variável. E vai aprender até a declarar seu próprio imposto de renda. Ah, e você também conta com aulas ao vivo, semanalmente, com o próprio Raul. Tanto eu, quanto o pessoal do Investidor Sardinha, confiamos tanto nesse projeto, que se você concluir todas as aulas, emitir seu certificado e não se sentir seguro para investir, você poderá solicitar o estorno do seu dinheiro de volta sem nenhum tipo de burocracia. Essa é a chance da sua vida para ingressar nesse mercado e começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O link de acesso à página do treinamento AUVP estará na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, ter sucesso nos investimentos geralmente envolve uma combinação de fatores, habilidades e práticas que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. E se você tiver um acompanhamento exclusivo, como no treinamento AUVP, isso facilitará a sua jornada. O livro Investidor Inteligente também te ajudará nessa missão. Essa leitura é indispensável na sua trajetória. Isso porque nele você vai aprender lições valiosas, como o conceito de margem de segurança. Esse é um conceito central no livro, que consiste em investir em ativos com um preço significativamente abaixo do seu valor. Essa abordagem ajuda a minimizar o risco e aumentar o potencial de retorno dos investimentos. A margem de segurança funciona como um colchão que protege o investidor contra imprevistos e erros de avaliação. Outro conceito interessantíssimo extraído do livro é que o mercado é um servidor, não um guia. Graham descreve o mercado como um servidor que apresenta oportunidades de compra e venda, mas não deve ser considerado um guia para a tomada de decisões. Investidores inteligentes não devem se deixar levar pelas emoções ou pelas oscilações do mercado, mas sim agir com base em análises racionais e objetivas, sempre pautadas em muito estudo. Outro conceito que eu particularmente gosto muito e acredito que não pode faltar em quem realmente deseja se tornar um investidor inteligente é a diversificação e rebalanceamento. Graham defende a diversificação do portfólio como uma maneira de reduzir riscos e aumentar a resiliência frente às oscilações do mercado. Ele sugere que os investidores distribuam seus recursos entre diferentes classes de ativos e setores. Ou seja, aqui é o famoso não colocar todos os ovos em uma só cesta. O investidor inteligente irá sempre procurar diversificar a sua carteira entre vários tipos de investimentos, sejam eles de renda fixa ou renda variável. Diversificar a carteira de investimentos é uma prática importante para gerenciar riscos, manter a estabilidade de retornos, ajustar a exposição ao risco e aproveitar oportunidades de mercado. Além disso, ajuda a manter a disciplina e o foco nos objetivos financeiros de longo prazo, contribuindo para o sucesso do investidor. Dinâmicos. Investir com inteligência. Seguindo os princípios apresentados por Benjamin Graham em seu livro, o investidor inteligente é fundamental para garantir a prosperidade financeira e o alcance dos objetivos de longo prazo. Se você aplicar os conceitos como a margem de segurança, a diferenciação entre investimento e especulação e a gestão eficiente de riscos, você vai reduzir a exposição a perdas e aumentar o seu potencial de retorno dos investimentos. E não é só isso, viu? A adoção dessas práticas promove o desenvolvimento de habilidades e comportamentos essenciais para o sucesso no mercado financeiro, como a disciplina, paciência e o controle emocional. E você sabe que essa é a nossa missão aqui no canal Dinamicamente, fazer com que você se torne 1% melhor a cada dia. E você jamais conseguirá ter um pleno desenvolvimento pessoal sem levar em consideração suas finanças e a forma com que você lida com o seu dinheiro. Desenvolver uma boa educação financeira tomando boas decisões e fazendo boas escolhas vai ser um divisor de águas na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Grande abraço e muito obrigado por assistir.